Se liga que o lance é Copa do Mundo 2022 com o Brasil, mas só posso convocar jogadores do São Paulo. Ah, mas o Caleri é argentino. Problema! Convocamos então 5 jogadores do ataque, os com o maior overall, Luciano Caleri, o Bustos, o Eder e o Alisson. Meio campo temos Nicão, Marcos Guilherme, Igor Gomes, Patrick e Colorado. Convoquei também dois laterais direitos, o Rafinha e o Igor Vinícius. Lateral esquerdo, o mesmo esquema, Reinaldo e Wellington. Para zagueiro temos 4, Miranda, o Léo e também Diego Costa junto com o Arboleda. Equatoriano naturalizado brasileiro agora. Ah, e para fechar dois goleiros também está de boa, Gendrei e Felipe Alves. Já vamos escolher a seleção brasileira, lembrando que sempre serão sorteios aleatórios. A gente não vai colocar as seleções dessa Copa 2022 justamente para ficar diferenciado. Porque agora a seleção brasileira vai estar num grupo sorteado aleatoriamente com Burkina, Fastos, Estônia e a poderosa Bélgica. Tem várias outras seleções boas, outras que não são gigantes e ficaram de fora. E um detalhe, essa série vai ser uma série se vocês curtirem e a cada episódio será com um time brasileiro diferente. Aliás, se vocês curtirem, deixa muito like e já comenta qual o próximo time para a gente fazer a Copa do Mundo. Organizei a seleção brasileira do São Paulo com três atacantes, meio campistas ali, um armando, um unicão e dois volantes. Temos os laterais, os zagueiros e o Gendrei como goleiro. Modo treinador nas fases de grupos serão assim com todos os times e se o time avançar para as oitavas, a gente vai jogar até o fim controlando o elenco. Em velocidade ultra, mega aumentada, Burkina, Fastos versus Brasil, estreia na Copa e gol do Bustos aos 13. Segue aí o Brasil pressionando, mais um gol Kaleri aos 20. Até agora só estrangeiros marcando. Vamos seguir no pique do moleque doido, dois chutes, um do Miranda, um do Alisson. Segue a pressão e o primeiro tempo está acabando, gol do Kaleri. Tem gol do Kaleri, tem o segundo dele, o terceiro do Brasil. E a velocidade está tão aumentada, segundo tempo continuando, os narradores estão loucos. Um atrás do outro, o hat-trick do Kaleri aos 54. Burkina, faça, a gente deu muita sorte nesse sorteio. Será que vai ter um grande time pegando uma pedreira nos próximos? Kaleri mete o quarto aos 70. Se engana não que segue a pressão. O Patrick finaliza aos 81. Vai mais uma do Kaleri, quase gol, 88. E acabou, 5, mano. Leva a bola para casa o Kaleri. Olha aí o primeiro gol, gol do Bustos. Segundo gol, velocidade aumentada, Kaleri. Mais um gol, o segundo do Kaleri. Olha como foi a jogada. O terceiro do Calerão da Massa foi de cabeça. E para fechar a conta aos 70, Kaleri de novo. Aguenta aí que começou o segundo jogo contra a Stony. A gente precisa vencer porque o último é contra a poderosa Bélgica. Nicão finaliza aí aos 11 minutos. Brasil de São Paulo vai pressionando. Nicão, mais um chute aos 26. Segue 0x0. Stony é muito defensiva. A lição finaliza aos 34. Brasil não consegue fazer. Nicão de novo aos 41. E a gente segue com a mesma escalação. É o time titular. Estamos no drama, hein. Segundo tempo, segue 0x0. Esse placar não é nada, nada bom. Porque a gente vai ter que somar pontos contra a Bélgica. Brasil está pressionando, martelando. Kaleri aos 68. Nada de gol, só chutes. Pressão, pressão, pressão. 80 minutos. Vai acabar o jogo. Chute do Bustos aos 84. Estônia fazendo substituições para ganhar tempo. A lição finaliza no finalzinho. Nos acréscimos, mas o Brasil não faz. Vai ficar um drama contra os belgas, hein. Última rodada, a gente tem um saldo muito superior ao da Estônia, né. A gente está com 5 positivos. Eles têm um negativo. Então, eles têm que vencer. Burkina façam os de muita goleada. E a gente não pode perder da Bélgica de goleada. Acredito que 1x0 a gente perdendo. Estamos nas oitavas. Lembrando que essas séries sempre serão 5 minutos cada jogo. Olha o Brasil contra a Bélgica. Bustos aos 8 minutos. Vamos vencendo, cara. Os belgas não sei se estão poupando ou estão correndo automaticamente só por cumprir tabela mesmo. O time deles é titular. Tivemos outro chute com o Alisson. Primeiro tempo acaba. Duas finalizações e 68% de posse de bola para o Brasil, mano. Aí, impedimento, gol anulado do Caleri. Falta do Alisson aos 50. E eles estão fazendo alterações ali. Segue o jogo. Uma 0 excelente vitória para a gente assumir a liderança do grupo. Bustos aos 71. Por enquanto, na teoria, a gente vai pegar um adversário mais fraco nas oitavas, que é o segundo colocado do outro grupo. Alisson finaliza aos 88. Vai acabar, vai acabar. Chute deles aos 94. Mas o Brazac se classifica. E na primeira posição com 7 pontos. Grupo C, hein? Passamos com 7. Bélgica com 6. Burkina Fassos venceu a Estônia. Mesmo se a gente perdesse, estaríamos nas oitavas. Grupo D, Estados Unidos e Japão. Noé, Alemanha e a Guiné, cara. Olha o FA com França e Venezuela surpreendendo. Grupo G, Chile e Grécia. H, Holanda e Jordânia. Grupo A, Senegal e Bolívia. No B, Portugal e Colômbia. E são todos. A partir desse momento, então, mano, a gente controla. Vamos enfrentar o Japão e podemos pegar Senegal ou Colômbia. Duas grandes seleções aí nas quartas. Education City, Stage 1. Bola rolando para as oitavas. Mantivemos aquele mesmo elenco. Para quem não viu o elenco, é esse aí que está na tela. Alisson na esquerda, o Bustos na direita. O Kaleri de centroavante. E temos boas opções aí no banco. O time japonês tem o Honda, né? De meia atacante, o melhor, o craque deles. Além de um goleiro bom, 79 em overall. Bola rolando. Vamos lá, cara. Na teoria, a gente colocando o sorteio aleatório, pegamos aí algumas seleções mais fáceis. O que deixa mais disputado esse nosso torneio com times só convocando o Brazucas. Bola para o Bustos. Vai chegar. Zagueirão japonês corta. Já chegou. Olhou para a área. Meteu bola para o Kaleri. A gente toca bem. Volta no Patrick. Mano, olha como o Japão está todo recuado, cara. O time deles está fechadinho por ali. Tem passagem ali, Nicão. Boa no Reinaldo. O que passa é esse? Bola na área. Desvio. Brasil pressiona. Bola perigosa ali para o Arboleda. Agora dá para sair, Patrick. Rafinha. Boa. Aí o Bustos. Já viu o Nicão. Vamos, Braza. Vamos, Braza. Nicão disparou. Tem bola ali. O Kaleri está pedindo. Toca no Kaleri. Que é gol. Gol do Brasil. Kaleri. Aos 23 minutos. Seleção Brasileira barra São Paulo. Abre o placar nas oitavas de final. Boa jogada do Nicão. Zagueiro japonês mais lento que uma tartaruga. O Japão tenta lá com o Minamino no Honda. Tentava. Era um passe, né? Será que ele ia querer chutar uma bola dessa? Brasil pega até encontrar. Tá aqui bola para o Kaleri. Ele não tem tanta velocidade. A gente tem que segurar e inverter essa bola no Alisson. Tem passagem do King Naldo. E acelera na esquerda. Vamos lá, Reinaldo. Linha de fundo. Olhou para a área. Caprichou no Kaleri. Toca nele. Que é gol do Brasil. Gol de Kaleri. Oitavas de final japoneses. Já ficando na saudade. Aos 37. Boa jogada, hein? Reinaldo apareceu livre na esquerda. Kaleri é muito bom de cabeça. Bola na medida. Não tem como perder. Kaleri limpa a jogada. Tocou para o Bustos. Cabe o terceiro. Aí o Nagatomo tentou tomar. Não toma. Bola para o Nicão. Kaleri pede. Ah, o Nicão. Cara, era no Kaleri o passe. Segundo tempo. Os japoneses vêm mais ofensivo. Itakura para o Nagatomo. Tem ali espaço. Mas, mano, eles chegam assim. A gente vai gostar do jogo para o contra-ataque. Arboleda não tira. Osaku gira. Arboleda recupera. E toca no Kaleri que tem contra-ataque. Abertura para o Alisson. Na esquerda ele está livre e solitário. Vamos lá, Alisson. Tenta a finta. Espera a passagem. O nosso lateral já foi. É o King. Rinaldo neles. Olhou para a área. Bola. Segunda trave para o Bustos. Essa jogada de contra-ataque mata os japoneses. Bota no meio o Reinaldo. Olha o Nicão recebendo. Já apareceu o Bustos. Esticou na direita. Vamos para cruzar. Não. Os caras já estão manjando dessa jogada. Opa. Falta vantagem. Nicão prepara ali para a pancada. Nossa. Desmaiou o japonês. Aí o Japão. Osaku. Colorado tira. Vamos lá, mano. Vai acabar o jogo. Kaleri. De primeira no Alisson. Chamou de volta. Pediu. Recebeu. Olha o Patrick aparecendo. Vem comigo, Rafinha. Vem comigo, Rafinha. É agora. Chega na linha de fundo. Volta a jogada. Trabalha. Passou no meio. Que bola para o Bustos. Mais atrás ali o Nicão. Vem. Chumbo grosso. Acabou o jogo. Brasil nas quartas de final. Eliminando a seleção japonesa. Resultados das oitavas. Destaque aí Senegal, hein. Vamos pegar o time do Mané nas quartas de final. A Alemanha atropelou Venezuela. A gente pode pegar os alemães nas semifinais. Assim como foi em 2014. Chile eliminou Jordânia. Portugal pela Bolívia. E a Bélgica 1x0. Chorado para cima dos Estados Unidos. O França 3x0. E a grande zebra dessa Copa até agora. Grécia 1x0 na prorrogação para cima dos holandeses. E a artilharia está como, hein. Caleri, mano. Disparado com seis gols. O Balder de Senegal tem quatro. Também tem o Ginabri. E o Sané da Alemanha. Só bora. Bola rolando. Senegal versus Brás. A gente mantém o mesmo elenco. Os caras não se cansaram muito. O Seda gritando Brasil, Brasil. E a gente tentava ali retomar essa bola. Mas Senegal é muito veloz pelas beiradas. Aí o Sissi não sai de Mané. Ele vem. Traz. Tenta espaço para o chute. Marcação do Brasil. Fecha. Mas ele consegue finalizar. É o Mané que encobre esse escanteio. Vem com muita curva. Afasta ali o Colorado. Bola voltando. O Patrick. Vamos lá. Vamos lá, Caleri. Tem contra-ataque. Cadê o resto do time? Brasil muito recuado. Toca ali no bustos. Caleri já passou. O bustos lança. Mas força demais esse passe. Vamos botar o São Paulo-Brasil um pouco mais ofensivo. Gueye desarmado pelo Colorado. Agora tem... Vai, Caleri. Olha o perigo, hein. Mané. Dominou, penteou ela. Miranda toma o bustos. Toca lá no Caleri. Vamos abrir jogada na esquerda. Alisson, Nicão. Já tem o Reinaldo. A jogada ali é promissora demais. O Brasil vem muito forte pela ponta. Está pedindo na área. Eu estou apertando para tocar o Reinaldo. De um toque a mais na frente. Sá de um Mané. Achou espaço finto. Salvou o Colorado. Salva aí o nosso volante. O chute do Mané era endereço de gol. E o contra-ataque é nosso. É um jogo de dois times ofensivos que estão lutando demais para o contra-ataque. Bola no Rafinha. Aparece no meio colorado. Na verdade é o Nicão. Limpou a jogada. Deu ali para o Reinaldo. Penteou ela. Bateu no canto. Com desvio. É escanteio. Vai acabando o primeiro tempo. O Niang tentava. Reinaldo já tomou. E abriu no Caleri. Matou no peito. Nicão. Ah, Nicão. Errou o último passe. Reinaldo. Inverte lá, mano. Vai no Patrick. Domina e toca. Mata no peito. Miranda. De primeira para o Nicão. Brasil começa bem a segunda etapa. Apareceu o Caleri. É só adiantar ela no Rafinha. Tem uma avenida aberta. Chegou. Rolou para trás. Vai Alisson. Carimba na marcação. Volta Caleri. Rafinha domina. Chuta. Prega a canela do zagueiro senegalês. E o Mané vai receber essa. Miranda no Mano a Mano. Ele toca no Dialô. Mané já está pedindo lá à frente. O Brasil marca. Arboleda. Arboleda. Bote certeiro. Caleri. Bustos. Vamos, Brasa. Vamos, Brasa. Tocou para o Caleri de novo. Apareceu o Nicão. Tem aí o Reinaldo. E que bola. Para o Reinaldo. O King. Reinaldo bate cruzado. Pancada. Para o goleiro. E ele reclama de pênalti ali. Após o chute. Vamos ver realmente. Juizão está checando aí junto ao VAR. Será que é um possível pênalti? Reinaldo chegou. Finalizou. Não foi, vai. O cara já estava caído. Ele só pisou em cima do senegalês. Esse canteiro então capricha nessa Alisson. Olhou. Meteu bola. Sobe Nicão. Sobra no Reinaldo. Dominou nada. Bateu direto. Golaço. Que golaço do King. Naldo. Reinaldo. É gol. Do Brasil. Reinaldo. Espetacular essa canhota. Pegou na veia. Pegou de primeira. Pegou no cantinho do goleirão de Senegal. Não deu, Mendy. Não deu. Não deu. Esse golaço tu não pega nunca. Estamos aí com todos os pontos cansadíssimos, mano. Eu vou meter o Eder ali. Vou meter o Luciano na outra beirada. E a gente vai fazer o seguinte lá com o Patrick também bem cansado. Vou colocar o Marcos Guilherme e o Igor Vinícius, né? Joga melhor ali como meia de ligação ao lado do Colorado. Só de mané. Rafinha. Brigou ali. Não achou nada. E deu ruim. Olha o mané. Que bola para o Dialô. Vai ficar de frente. Preparou. Jandrei. Eram três jogadores do São Paulo atrapalhando ele. Ele conseguiu o chute. Vai lá, São Paulo. Vai lá, São Paulo. Não. Vamos, Brasil, né? Opa. Rafinha. Pegou essa. Vai, Rafinha. Chegou, Colli. Vem, Senegal. Vem, mané. 40 minutos. Segundo tempo. Dialô. Brigou. Éder. Faz o corte. Gueye. Colorado pega. Vamos, mano. Vamos, Braza. Não dá espaço. Colorado jogando muito, velho. Salvando várias. Tentou ali vantagem para Senegal. O Colli perdeu. Igor Vinícius para o Caleri. Estica, Caleri. Vem, Luciano. Vem, Reinaldo. Vamos lá. Tapinha de leve. Tem jogada. Tem, Luciano. Passando. Está disparando. Recebeu. Olha o Braza querendo o segundo. Luciano. Caleri. Toca nele que é gol. Gol do Brasil. Caleri. 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 De novo. Sétimo. Bota o Braza. Carimba o passaporte. Estamos nas semifinais da Copa do Mundo. Mais uma grande vitória. E olha só. Ah, o Chile eliminou a Alemanha. Um a zero mais uma zebra em Copa do Mundo. Eu achei que ia dar Brasil e Alemanha, mas vai dar o Chile. E Portugal eliminado pela Bélgica. França perdeu. Aliás, eliminou a Grécia. Bélgica e França na semifinal de lá. Aqui Brasil e Chile. E olha o palco dessa semifinal de Copa do Mundo. Estádio Albayete para Brasil versus Chile. Mantendo aí novamente os 11 titulares. Bola rolando. Vamos lá, velho. Vamos lá. Essa seleção tirou a Alemanha. Eles não são bobos. Recebe. Toca de cabeça para o Bustos. Tem passageira para o Caleri. Ele chegou. Bateu para o gol. Laçou. Gol do Brasil. Toca no Caleri. Que é gol. O oitavo na Copa do Mundo. O Brasília ganhou no meio. Olha o toque para o Caleri. Adiantou o zagueiro. Passou do ponto. E sobrou para a gente finalizar. Está com o Bustos. Vamos para cima do Gonzales. Fintou bonito. Meteu bola para o Caleri. Olha só o segundo. E tem esticada aí para o Bustos. Achou uma avenida. Vamos Brasília. Vamos Brasília. Tem marcação. Ele solta o foguete. Chile tentava. O Brasil recupera. Rafinha para o Caleri. Toque de prima no Alisson. Vai Caleri. Vai Caleri. Vai Caleri. Bola esticada nele. Vamos pegar na veia. E a goleira não defendeu. O Brasil toca a base. Joga a base de música. E o Chile, mano, não consegue sair da defesa. Olha aí. A gente vai pressionando. Ele quase nos dá escanteio. Alex Sanches invadiu a área. Vamos lá. Protege. Defesa. Aça do Jandrei. O Chile quase empata. E o primeiro tempo acaba. Tem bola. Caleri. Dominou. Soltou ela no Rafinha. Vamos Brasília. Chega no 1-2. Caleri e Rafinha de novo. Boa. Domina e olha. Capricha Rafinha. Bola fechada. Nicão. Gol. Do Brasil. Segundo. Nicão. Na tabelinha marota. Bola por cima. Caprichou também o Rafinha. E o Nicão sozinho. Binares toca ali para o Felipe Moura. Bateu no canto na trave. Olha o Chile chegando de novo. Bola enfiada no Felipe. Corte do goleiro, do zagueiro de todo mundo. Ele reclamou de pênalti. Não tem essa. Alex Sanches. Batida forte. Só da Chile. Tem mais uma do Pinares. Arboleda faz o corte. Essa bola vem nas mãos do Jandrei. Sai, sai, sai. Que tem lançamento para o Alex Sanches. Outra bola na trave. Eles, mano, estão doidos. Olha o lançamento, cara. Saiu sozinho. Arboleda parou. Vai acabar o jogo Brasil na final da Copa do Mundo até agora sem tomar gol, véi. Desde que a gente está no comando. Bola para o Nicão. Pegou mal, mas fim de papo. 2x0 de novo. Tiramos os chilenos. Agora sabemos muito bem, né, que é uma seleção fortíssima na decisão. A Bélgica perdeu da França. Então Brasil e França. Os franceses atuais campeões do mundo vão pegar o Brasil, que é o último campeão em 2002, cara. Tem mais de 20 anos. O Hexa pode sair hoje, mano. Ele vai sair hoje. Só que agora, pela primeira vez, a gente pegando realmente uma seleção campeã do mundo, né. Temos muita sorte nesse sorteio e os confrontos que a gente foi pegando. Não pegamos uma super seleção mundial. Agora é Brasil e França. E essa bola já está rolando. Igor Vinícius está ali porque o Rafinha saiu lesionado das semifinais contra o Chile. Vai, vai, Nicão. Tenta. Bola no comando. Vai chegando, hein. Mbappé está passando. Que bola ele tentava ali no Griezmann. Ainda bem que não deu tempo. O Jandrei chegou na bafa. Nicão. Toque de calcanhar. Colorado furou. Vai o Griezmann. Vai, Miranda. Vai, Jandrei. Para defender. Agora, mano, o adversário é forte. Preparado aí nessa bola de olho neles, hein. Vai, quem é que sobe, Nicão, tira. Sobrou para o Cantê. Vai chutar. Tocou para o Tolisso. Ele tentava um passe no meio. Cara, a gente tem que tentar sair dessa pressão francesa. Vamos dar uma ligação maneira aqui para o Bustos. Recebe ela para o Braza sozinho. Olhou no meio, Caleri. Toca de calcanhar. Caleri. Nossa. Marcação está enjoada para cima dele. Cantê chegou no carrinho. Mbappé tenta a tabela. Não vamos dar bote bobo. Vai lá, Patrick. Lemar está com ela. Tentou ali o domínio. É do Braza. Miranda. Sai com o Igor Vinícius. Tem marcação. Mbappé está chegando. Mas a gente sai de pé em pé. O time joga bem também, cara. Vamos mostrar o nosso futebol para eles. Bota ela no chão. Ganha um tempo. E começa a ter ação também no jogo. Reinaldo para o Alisson. Passou na moral o Nicão. Tem jogador correndo na ponta, mas o tapa é no Caleri. Vai adiantar ela para o Bustos. Posição legal. Escorou para o Igor Vinícius. Chegou. Olhou para a área. Cruzamento. O Caleri estava ali. Mas o zagueiro antes. Agora sim uma boa jogada do Brasil. Tem escanteio aqui. King. Reinaldo no Alisson. Sobrou para o Patrick de primeira. Carimba a barreira. Reinaldo. Pegou a sobra. Olha o Nicão. Prepara. Prefere no Patrick. Vem mais um chutaço. Carimba o travessão. Vai entrar para o gol. Loris. Dá um soco nela. E o juiz marca a falta de ataque ali do Alisson. Caramba, mano. Que lance foi esse? Foi o Nicão, aliás. A gente deu um chute no pé do Loris. Essa final de Copa do Mundo está maneira demais, cara. França e Brasil já tiveram chances. Patrick acertou o travessão. E vem o Braz. Agora ele erra o passe. Griezmann. Vamos matar a jogada. Tem que matar, velho. Não deixa sair tocando, hein. Mbappé está ali. Tartaruga Ninja sai para longe. Miranda toma. E o primeiro tempo 0x0. Olissor. Está com ela. Toca no comando. Vai, marcação. Não deixa. Anthony Griezmann. Para o Lemar. Chegou para bater. Tocou no comando. Golaço. Golaço da França. Pegou na veia. Pegou com raiva. Comando 1x0. Agora, mano, não tem outra, né. A gente vai ter que meter o time lá para frente. Bora botar a seleção brasileira total aí no ataque, hein. E eu sei que é loucura, mas isso aqui são 5 minutos. Se a gente ficar só administrando, não vamos ter chance. E tem passagem ali. Tocou para o Bustos. Vim. Vai, mano. Falhou. Voltou ela no Igor Vinícius. Olhou para a área. Capricha nessa bola. Galeri. Lorris defende. E como é desespero já 60 minutos, eu disse, é 5 minutos só, mano. Vamos sacar o Miranda, capitão. E vamos colocar aí o Luciano. A gente vai com dois centroavantes, dois pontas e apenas um zagueiro. Vamos então no esquema, velho. Deixa o time ofensivo não no máximo, porque senão vai todos os zagueiros. Bola para o Reinaldo. E olha o espaço, olha o espaço. Ah, cara. Não passou, velho. Na moral, Luciano estava sozinho. Galeri, Nicão. Abriu para o Bustos. O zagueiro tira. Vai de novo. Ah, forçam. Caraca, velho. Era a jogada de encaixar ali o contra-ataque. O maluco francês salvou. Mas a gente pressiona a saída de bola deles, ó. E saem, é claro, naquela categoria francesa. Mas estamos pressionando. Vai que entrega, Kimbemper. Vai que entrega, Kimbemper. Vai que entrega. Recebe o Luciano. Chegou, tentou no Galeri. E o Lorris fica com ela. Tem saída aí para o Pavard. Brasil doidinho para tomar essa bola. Tem mais uma chance de ataque para empatar esse jogo. Lemar esticou ela. E agora vai matar o jogo o Mbappé. Demais, demais, Arboleda. Amorteceu o chute para o Jandrei. Brasil tenta. Bola esticada muito forçada. O Bustos estava longe. E o Mbappé vai dominar. A gente vai ter que sair com o Arboleda. Não tem ninguém marcando o Griezmann. Gol da França, velho. Gol da França. A gente abdicou da defesa para tentar o gol do empate. Era mais do que normal ter uma chance dessa. Chegaram três franceses contra um zagueiro brasileiro. E era ali o Colorado. Parece que esse vídeo, mano, foi o jogo dos 2x0, né? Ganhamos todos de 2x0 das oitavas até semifinal. E agora estamos perdendo por 2x0. França toca ali. O Brasil já está desnorteado em campo. Patrick, vamos lá, cara. Fazer o golzinho de honra dessa final. Quem sabe ainda tem alguma possibilidade. Kaleri. Vai, Luciano. Kaleri de novo. Ah, para. Seguraram, mano. Seguraram o Kaleri. Ele estava preparado para sair na cara do goleiro. Alisson. Bota para o meio o Nicão. Gira sobre o Kanté. Toca no Luciano. Devolve para o meio. Alisson. Não era no Alisson. O cara era no Nicão. Brasil pega ali para tentar o último ataque. Acabou, mano. Deu França nessa Copa do Mundo. A artilharia isolada do Kaleri. Mas a gente bateu na trave com o vice-campeonato. Tamo junto sempre. Comentem qual o próximo time. E se vocês curtiram, é claro, mano. Deixa muito like para eu saber. Tamo junto é nóis. E até a próxima.